Olá pessoas, meu nome é Levi Salles e este é o meu canal. Hoje a gente vai estar ensinando vocês como está fazendo um delicioso geladinho gourmet de coco. Agora sem mais enrolação, bora para a receita? E os ingredientes são, gente, aqui eu tenho uma base para gelados, ela serve para fazer tanto picolés como sorvete. Gente, eu vou estar utilizando uma colher de chá dela, ela serve sabor coco. Ela é facilmente encontrada, gente, em casas de confeiteiro, em algumas casas de festa também. Mas quem não estiver encontrando, gente, pode estar utilizando a fruta mesmo. Coloque uma unidade pequena que já vai ser o suficiente. Aqui, gente, eu tenho a liga neutra que também pode ser encontrada em casas de festa. E, gente, ela é essencial para essa receita. Não tem substituição, gente, tem que utilizar mesmo ela. Porque ela impede a criação de cristais de gelo no nosso geladinho. Então, gente, vai ficar bem mais cremoso, bem mais gostoso de estar se comendo. Vai ficar incrível, como um geladinho gourmet tem que ser. Aqui, gente, eu tenho uma xícara de açúcar. Quem quiser pode estar colocando mais ou menos, dependendo do gosto. E aqui, gente, eu tenho meio litro de leite. Bom, gente, então, dando início à nossa receita, aqui no meu liquidificador eu já tenho o leite. Agora eu vou estar acrescentando aqui, gente, a liga neutra, base para gelados e o açúcar. Agora eu vou bater isso aqui muito bem por uns três minutinhos. Vamos estar enchendo aqui os nossos picolés geladinho. Não sei como vocês chamam aí na região de vocês. É fácil, gente, com o auxílio de um funil. Vocês preenchem aí os saquinhos de vocês, próprio para esse tipo de preparação. Aí, gente, vocês rolam assim, ele desse jeito que minha mãe está mostrando. E depois é só você estar fechando, gente, normalmente. Não tem segredo, é bem fácil. Olha, viu aí, ó? Em segundos ela já fez. E na casa de vocês não vai ser diferente. É só você fazer como eu falei. Então, aqui estão prontos os nossos sacolés. Bom, gente, agora eu vou estar cortando aqui um para mostrar para vocês como é que fica. Olha só, gente, vejam que maravilha, ó, dentro, ó. Ele fica bem cremosinho, gente. Fica sem nada de cristais de gelo. Fica uma maravilha. Gente, vocês também podem estar fazendo para vender. É uma ótima opção. Aqui, gente, eu gastei aproximadamente uns dois reais. Que o leite saiu a três reais aqui na minha cidade. Só que eu usei só metade, então foi uns cinquenta. E o resto das coisas, gente, eu usei muito pouco. Somando tudo, vai dar no máximo uns cinquenta centavos que eu usei do restante, né? Porque foi uma colher de uma, uma colher de outra, um pouco de açúcar, né? Então, eu gastei aproximadamente dois reais. Se for vender, gente, esse geladinho a dois reais, que é o preço, geralmente, de um geladinho gourmet, você vai ter um total de vinte e dois reais. Menos dois reais, você vai ter vinte reais de lucro. Mas, se você for vender até mais barato, se por acaso aí na sua cidade for difícil vender esse preço, mesmo a um real, gente, você vai ter onze reais menos dois reais, gente, vocês vão ter nove reais de lucro, sendo que vocês gastaram só dois, né? Então, é muito bom, gente, é uma ótima opção pra tá arrecadando uma rendinha extra, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.